Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mostrar os brinquedos do McDonald's Tá, ó, eu vou começar pelas mulheres Tô cabendo que não ajuda, né querida? Vou começar com as mulheres Então, vamos lá Gente, eu não falei pra vocês, mas Veio da Liga da Justiça E das Superpoderosas Aqui Ó, a nuvem Elas estão em uma nuvem Tipo como se estivesse voando, sabe? Elas estão em uma nuvem Aí tem a Docinho Eu não sei qual é das duas, sabe? Se é lindinha ou se for... Acho que essa daqui é lindinha, né? Acho que essa daqui é lindinha, essa daqui é florzinha Não sei, mas aqui Aí, gente, ó Atrás É só nuvem Embaixo tem essas rodinhas Que eu já vou mostrar pra que que serve Em cima Ela é assim, ó Você vem e faz assim, ó Deu a Lácea boa Tipo assim, né? A Lácea boa Aqui, essa é a... Então, gente, como eu não sei o nome Eu vou falar lindinha Não, docinho Quer dizer É, lindinha Vou falar que ela é lindinha Acho que é assim Ela tá com um ursinho na mão Um coelhinho na mão Ela tá com um ursinho na mão Ela é loira Como todo mundo já sabe Ela tem um pozo O olho dela é gigante Aí você aperta Ela aqui, ó Eu tenho que levantar a mãozinha dela Aqui, ó Cachoco louco Cachoco louco Cachoco louco Cachoco louco, ó Cachoco louco Tá Cachoco louco Ah, essa daqui Eu acho que é docinho Né? Que ela tem um lacinho O olho dela é meio vinho, assim Meio vermelho A roupa dela é rosa Ela tem um cabelo gigante Até parece comigo, né, gente? Aí Aqui Tem um botãozinho de ligar, né? Desligar Aqui é o alto-falante Aqui tem uma Um botãozinho de coração, ó Tem release Eu vou apertar pra vocês verem o que ela fala Ó, vou deixar bem perto do alto, por favor Ah, gente Quando a gente aperta O olho dela brilha Ó, a lanterninha ali, ó Ela fala Nós cuidamos uma das outras E, por último Mas não menos importante Peraí E, por último E, por último Das meninas Vem a Não sei o nome dela Esqueci Yeah Esqueci Ela tem cabelo Chanel Ela tem franjinha Ela tem um Tipo uma arrepiadinha Aqui no cabelo O olho dela é verde A roupa dela é verde Ela tá de sapentilha preta Aqui atrás Ela tá de cinto Aqui tem um botão De alto relevo, ó De caveira Porque ela é meio mal-humorada, sabe? Ó, vou apertar pra vocês verem o que elas fazem Ela fala Vocês já estão exagerando Vocês já estão exagerando Agora vamos para a Liga da Justiça Vou começar com a Batmóvel Aqui, gente Batmóvel 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 Sei Não sei Aqui Aí tá o ajudante do Batman O Robin Ó Aí aqui Tá o símbolo aqui R Acho que é do Robin, né? Ele Está inclinado Assim na mão Embaixo Não tem nada E o que que ele faz? Ele anda Tá, foi devagar agora Bom Vamos para a Lanterna Verde Aqui, gente Esse é do Lanterna Verde Vou ligar aqui atrás Ó Aqui Vou ligar aqui Ah, gente Aqui atrás Tem um botão De alto relevo Na bundinha dele Na coxa dele Será? Ó Aí, ó Ele tem uma máscara Ele tem uma máscara Que A roupa dele é verde O símbolo da Lanterna Verde A mão dele é gigante Olha o tamanho Olha a diferença Uma da outra Olha só Olha só Aí aqui Aí vamos mostrar o que ele faz O poder da Lanterna Verde vai cuidar disso Ah, ele fala assim, ó O poder da Lanterna Verde vai cuidar disso Ó O poder da Lanterna Verde vai cuidar disso O poder da Lanterna Verde vai cuidar disso Super-homem Tá, tá, tá Ó Ele Ele tá com a mão lançada assim pra cima Tipo Aí Ele tem cabelo moreno Ele tá com aquela mecha dele Linda, maravilhosa Peraí, vou dar foco Tá com aquela mecha dele aqui, ó Linda e maravilhosa Não foca, cara Foca Ai 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 Ó Aí a capa dele Todo mundo já sabe da cor vermelha Ele tá com Ele tá bem Brilhante aqui Aqui ele tem um botão de alto relevo também Como todos os outros E Vamos ver o que ele fala Esse é um trabalho para o Superman Ó Esse é um trabalho para o Superman Esse é um trabalho para o Superman Aqui o Batmóvel Gente, adoro Adoro Ó Do lado ele é assim Deixa eu segurar aqui Aqui ó Ele tem essa parte de vidro Assim Na verdade não é vidro É Aqui Ele tem o alto relevo Assim Das coisas Tipo motor Sei lá Não entendo de carro Aí aqui ó As rodas Lata Em cima ó Quero mostrar um negócio para vocês Ó Deixa eu dar foco Foca Foca Ó Aqui em cima ó Tem o Bat O Batman Tá vendo? Aqui ó Aqui dentro Aqui ó Tá o Batman Aqui Embaixo As coisas Assim Agora vamos ver o que ele faz Esse daqui é o Batman Como todo mundo já sabe Com a capa preta Com Esse daqui que eu não sei o nome A roupa dele cinza Com o símbolo Do Batman Aqui no caso O morcego Com A Toca Do Batman O sapato dele Com o cinto amarelo Ele está assim ó Ó Tem umas coisas Aqui atrás Ele tem O botão de falar Assim também Capa dele Assim O botão de alto relevo Vamos ver o que ele fala Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Batman E O Flash O Flash O Flash O Flash Gente Olha só Olha só Olha só Ele é vermelho Ele é meio transparente A embalagem dele Gente ó Ó meu dedo aqui atrás Ele é meio transparente O boneco dele Aí ele tem o símbolo aqui né Essa origuinha assim De Flash Aqui o símbolo do Flash Os raios assim De cinto A bota amarela O símbolo do Flash Peraí Foca 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 Aí Tá O símbolo do Flash Atrás das costas dele Só tem as coisas Amarelas O botão de alto relevo Porque ele fala Aqui ó Deixa eu te mostrar aqui Aqui ó O botão de alto relevo Vamos ver o que ele fala Eu sou o homem mais rápido da terra Eu sou o homem mais rápido da terra Ele fala assim Eu sou o homem mais rápido da terra Esse foi Da Liga da Justiça Caiu E E esse foi Das meninas Incríveis E super Poderosas Que menina assim mesmo Menina assim mesmo E se vocês gostaram Não deixem seu gostei Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Aqui embaixo E clicar em gostei Aqui embaixo também Então um beijo Na bunda De cada um de vocês E tchau Tchau